Quanto de ureia diluir em água? Será que funciona mesmo? Em quais situações que eu posso estar fazendo isso? Esse que é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal de Ano, estou por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Se você já gostou do tema, dê seu like e também se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo agro. Combinado? Também se você quiser se tornar um especialista em adubação e fertilidade do solo, nós temos a ESAFERTE, que é a Escola de Adubação e Fertilidade. Tem aulas semanais e aprofundadas sobre adubação das mais diversas culturas agrícolas. Vai desde a interpretação da análise de solo até a adubação passo a passo de cada cultura. Tem um link aqui abaixo, é só você clicar. Tem sete dias totalmente de graça também para você testar. Tem certificado, tem grupo de alunos onde eu estou lá. A gente troca uma ideia legal sobre adubação, sobre produtos. Então você que está trabalhando com isso, quer se tornar um profissional de adubação e fertilidade, clique aqui que vale muito a pena. Vamos lá então, vamos falar sobre esse tema que já nos perguntaram aqui no canal. Então hoje a gente vai estar respondendo. Quando que nós devemos solubilizar a ureia em água também? Quais que são as proporções para cada cultura agrícola? Então assista até o final porque o vídeo de hoje vale bastante a pena. Primeiro de tudo, nós temos que falar qual que é a solubilidade da ureia em água. A solubilidade da ureia em água, ela varia de acordo com a temperatura, mas em temperatura de 25 graus, que é considerada uma temperatura ambiente, se pode dissolver 120 gramas de ureia em 100 ml de água. Parece bastante coisa e realmente é bastante coisa. Mas é claro, quando a gente vai trabalhar com adubação de cultura agrícola, a partir da diluição da ureia em água, nós não utilizamos aqui a máxima solubilidade. Isso só quer dizer quanto de ureia eu consigo colocar em água. Mas é claro, quando a gente vai trabalhar com adubação, esse volume diminui bastante, é o que a gente vai ver aqui. Por que pode ocorrer o que a gente chama de toxidade, principalmente se a gente aplicar a ureia dissolvida em água via foliar? E aí a gente pode ver essa tabelinha, uma tabelinha bem interessante, que tem a tolerância de algumas culturas agrícolas a concentrações de ureia pulverizada via foliar. Vocês estão vendo, por exemplo, o abacaxi, eu posso dissolver de 2,4% a 6% de ureia, ali naquele meu volume que eu vou estar aplicando. O alface, bem menos, é muito mais sensível. O que quer dizer isso? Se eu aplicar mais do que 0,5% a 0,7% de ureia dissolvida em água, eu posso ter fitotoxidez, principalmente nos horários mais quentes do dia. Então cada cultura agrícola tem uma certa sensibilidade. As folhosas, como é o caso do alface, é mais sensível, então eu devo reduzir a concentração da ureia na pulverização via foliar. E algumas outras são bem mais resistentes. Estaco para vocês aqui o caso do trigo. Eu posso dissolver em água até 2,4% a 9,6% de ureia. Então a concentração bem interessante, ok? Ah, Jonathan, eu quero esse material em PDF. Tem aqui abaixo o nosso link do grupo do WhatsApp de conteúdos, que é só para mandar o conteúdo dos vídeos, e também do Telegram, tá? Tem aqui abaixo também. Se você entrar no grupo do Telegram, você pega os materiais antigos. E também no grupo do WhatsApp, semanalmente, a gente está enviando para vocês lá. Então dêem uma olhada aqui. Por exemplo, cebola, eu posso dissolver aqui em água até 2,4% de ureia. Então cada cultura agrícola tem uma certa sensibilidade. E ainda, pessoal, foi feita uma pesquisa aqui com a cultura do feijão, né? Que foi aplicado, então, ureia diluída em água em várias concentrações. 4%, 6%, 8% e 12% e também em horários diferentes do dia. Então 8 horas da manhã, às 16 horas, né? 4 horas da tarde e também às 20 horas, 8 horas da noite. E foi feita uma avaliação de fitotoxidade aqui, né? Eles fizeram essa avaliação em que 1 aqui tinha ausência de fitotoxidade e 5 era bastante acentuada essa fitotoxidez. A gente está vendo que dependendo da hora do dia e da concentração também, existe uma variação do efeito fitotóxico de concentrações diferentes de ureia. Por exemplo, aqui às 8 horas da noite, nem 4% de ureia diluída em água e nem 12%, nenhuma delas teve diferença no quesito fitotoxidade, ok? Mas quando a gente está falando em aplicação às 4 horas da tarde, que também nós temos maiores temperaturas, né? Aqui a 4% de ureia não teve efeito fitotóxico, 6% não teve. A partir de 8% de ureia diluída em água, em feijão especificamente, né? Teve 1,75% que era uma nota que eles davam avaliando várias plantas. Também 10%, 2,25% e 12% de ureia, o maior efeito fitotóxico de 3,75%. Então vejam que dependendo da cultura, dependendo do horário do dia e da concentração de ureia, eu posso ter um efeito fitotóxico. Eu devo cuidar também nesse quesito, beleza, pessoal? E aí, qual que seria uma mistura ideal de ureia? O que nós poderíamos tirar de lição com isso, ok? O ideal é respeitar a concentração máxima de ureia em água de 10% ou de 10 partes para 1. Isso não é uma recomendação de adubação. Como a gente sempre fala aqui no canal, a quantidade de ureia que eu vou colocar no meu solo, na minha cultura agrícola, depende de vários fatores, por isso sempre que eu devo buscar a melhor recomendação de adubação possível para aquele meu caso específico, também para não jogar dinheiro fora. Mas se a gente estivesse utilizando ali uma diluição de ureia, né? Em 20 litros de água, por exemplo, eu colocaria 2 kg de ureia. Em 10 litros de água, seriam 1 kg de ureia. Em 1 litro de água, 100 gramas de ureia. Então, dependendo da cultura, como eu já falei para vocês, as folhosas têm uma maior sensibilidade. Algumas outras, como é o caso do trigo, eu posso colocar um pouquinho mais de ureia. E da hora do dia. Então, eu devo olhar para esses diversos fatores na hora de escolher quanto de ureia que eu vou diluir em água, ok? Não é um ponto isolado. Não vou chegar e falar para vocês, não, cada 20 litros de água eu tenho que colocar 2 kg de ureia. Depende, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com alface. Se eu vou fazer uma pulverização de, vamos supor lá, em 20 litros de água, eu coloco ali menos de 1% de ureia diluída, né? Não 10%, não chega nem perto a 10%. 1%, às vezes, 0,5% seria o ideal ali para não ter nenhum efeito adverso, ok? Vale a pena aplicar ureia via folhar aí que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque nós temos vários produtores que ainda nos chamam e nos perguntam. Jonathan, estou com o milho aqui, eu quero aplicar ureia via folhar. Quanto que eu diluo numa costal, por exemplo? Quanto que eu diluo num tanque de pulverização de ureia? Como adubação, a gente colocou bem certinho para vocês aqui, como adubação nitrogenada, quase nunca vale a pena. Ureia diluída em água é muito utilizada, a gente indica bastante no caso de fértil irrigação especificamente. Então, eu tenho um gotejo lá, por exemplo. Claro, ureia é uma excelente opção para eu estar disponibilizando para as plantas nitrogênio. Aí, a cada dois dias, a cada três dias, eu posso diluir uma parte de ureia ali, 10% de ureia, dentro da minha linha de gotejo e estar fornecendo nitrogênio para as plantas. Mas agora, via folhar é bem complicada por essa questão da quantidade máxima que eu consigo diluir. A maior parte das culturas agrícolas necessitam de uma boa quantidade de nitrogênio que a gente não consegue suprir via folhar. Então, mesmo numa dose alta de 10%, se aplica pouco nitrogênio. Uma aplicação em média de 150 litros por hectare de cauda, eu vou estar colocando apenas 15 quilos por hectare de ureia. 15 quilos, isso representa 6,75 quilos por hectare de nitrogênio. Quem nos acompanha aqui sabe que 6 quilos de nitrogênio por hectare não é praticamente nada. Isso não representa uma mudança significativa em produtividade. Então, nós precisamos de dosagens bem mais altas do que isso. 100 quilos por hectare, 150 quilos por hectare de nitrogênio, dependendo da cultura que eu estiver adubando. Então, veja só, mesmo em uma concentração alta de ureia, 10%, em 150 litros de cauda, eu vou estar disponibilizando pouco nitrogênio pelo que a minha cultura necessita. É claro, tirando as leguminosas, como é o caso da soja, pensando principalmente em um milho, uma pastagem ou uma outra cultura assim, é muito pouco nitrogênio mesmo. Então, via foliar é quase que impossível. Mas tem um caso ainda que a gente vai falar mais para frente, que eu posso estar colocando ureia via foliar e conseguir um bom resultado. E aí, para exemplificar melhor o que significa isso, o que nós temos? A expectativa de produtividade em sacos por hectare para a cultura do milho e a quantidade de nitrogênio que a planta extrai. Vamos supor aqui, 120 sacos por hectare de milho, que é uma quantidade relativamente baixa. A gente consegue produzir hoje tranquilamente mais do que isso, 150 até 200, mais do que isso, até 200 sacos por hectare de milho. Para a produção de 120 sacos por hectare de milho, eu tenho uma extração, quer dizer, quanto que a planta, os grãos, e toda a parte da planta retiram do solo de nitrogênio, 179 quilos, 179 quilos. Então, veja, se eu estiver fazendo a aplicação lá da ureia, no exemplo que a gente colocou aqui, via foliar a 10% de concentração em 150 litros de cauda, eu vou estar colocando 6 quilos, 6,7 quilos. A planta necessita, para produzir 120 sacos por hectare, 179 quilos de nitrogênio. Então, a quantidade é bastante alta, uma coisa não fecha com a outra. Então, a gente precisa fazer o quê? Disponibilizar mais nitrogênio. Nesse caso do milho, eu posso fazer via fertigação, sem problema nenhum, ou eu posso fazer também via adubação em cobertura, que é boa parte do Brasil que planta em sequeiro, faz adubação em cobertura, pode ser com ureia, pode ser com os nitratos, pode ser também com o sulfato de amônio. Ok, pessoal? Então, aí, quando usar ureia via foliar, em culturas e situações com baixíssima demanda de nitrogênio, onde não dá para ser feita também via solo, onde se precisa fazer uma pequena adubação com nitrogênio na seca, aí entra uma outra dica que a gente dá. Geralmente, quando nós temos uma planta estressada por seca, não é aquela seca muito prolongada, é aquela seca de alguns poucos dias, que a planta ficou estressada. Eu posso estar fazendo pulverização com ureia diluída, justamente para a planta se recuperar mais rapidamente desse estresse. Também pode ser, por exemplo, se der um granizo, posso estar fazendo ureia diluída em água para a recuperação mais rapidamente. O próprio caso do trigo, estressado por seca, também funciona muito bem, porque aí o nitrogênio vai ajudar a planta a sintetizar mais proteína, ter uma maior expansão foliar, e ela vai conseguir se desenvolver mais rapidamente. Ela vai, digamos assim, dar aquele impulso que a planta precisa para continuar se desenvolvendo, normalmente, depois de um estresse. Culturas sensíveis como folhosas, também eu posso estar aplicando concentrações baixas aqui, eu diria até menores do que 1%, para quem trabalha com folhosas, com alface, almeirão, cebolinha e tudo mais, seria uma concentração de menos do que 1%, também em horas do dia, ali depois das 6 horas da tarde, 7 horas, que nós temos uma temperatura mais amena, seria de 25, 26, 27 graus, seria uma condição boa também à noite, ou bem cedinho, eu poderia estar fazendo isso. E hoje a gente colocou aqui para a recuperação de estresses também com herbicidas, que tem efeito fitotóxicos, às vezes a gente tem vários herbicidas, que podem causar fitotoxidade para a nossa cultura de interesse, e o nitrogênio também pode estar atuando com isso, com essa recuperação mais rápida. Então veja, são em alguns casos específicos aqui que a gente está citando, não é em todos os casos, porque justamente a via foliar, ureia dissolvida em água, ela tem uma concentração baixa, e a gente não consegue suprir as necessidades da maior parte das culturas agrícolas com nitrogênio, beleza? Se você precisar da consultoria do Canal Agro Brasil, que a gente faça para você um plano de edubação personalizado para a tua área, para a tua cultura agrícola, eu vou deixar aqui abaixo o link da nossa consultoria do WhatsApp, ok? Então é só você clicar ali, nos chamar e também nos explicar aí o que você está precisando desse serviço que a gente vai estar prestando para vocês. Um forte abraço, até um próximo vídeo, e tchau, tchau! Se você quiser obter vantagens como vídeos exclusivos e outros benefícios, torne-se um membro do Canal Agro Brasil. Para isso, é só você clicar no botão abaixo e escolher uma das opções. Também muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal a continuar produzindo mais vídeos aqui para o YouTube.